Rapaziada, pesqueiro recanto o favor aí, ó Ó, 4 e 15 da tarde, dia 20, carpa capinha ali, né? Dia 20 de janeiro de 2024 É, bichão, aí acertou bonito, hein? Ó, rapaz, o peixe mais saboroso, a carpa mais... A carpa mais saborosa que tem é essa carpa aí, rapaziada Carpa capinha, ó, parabéns, patrão Dá onde você é, patrão? Lá de São Bernardo São Bernardo do Campo, aí, ó Show de bola aí, rapaziada Ó o pesqueirão aí, ó Top demais, rapaziada Valeu É pior de pirar o cu, Bruno Ó o Bruno aí, goleiro do Flamengo, aí, ó Lembra? Não parece, ó Show de bola aí, galera, ó Top, hein? Top, hein? Como que...